São todos militares de batalhões da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. Eles foram divididos em grupos e passam por treinamento teórico e prático para atender os eleitores, com supervisão dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Até março do ano que vem, mais de 930 mil eleitores precisam fazer o cadastramento biométrico em sete cidades de Santa Catarina, entre elas Florianópolis, Joinville e Blumenau. Só aqui na capital são aproximadamente 360 mil eleitores a serem cadastrados. Muita gente alega que ainda não se cadastrou porque não há atendimento pela manhã e não pode esperar nas longas filas que muitas vezes se formam à tarde. Esse acordo com o Exército pode acabar com o problema. Estes militares já estão num projeto piloto, atendendo eleitores em Florianópolis. Mas até o dia 24, aproximadamente 300 homens terão sido treinados nas três maiores cidades do Estado e passarão a auxiliar no cadastramento a partir do dia 27, quando aqui no posto da rua Bulcão Viana, no centro da capital, o atendimento passa a ser durante todo o dia. A nossa perspectiva é que a gente elimine as filas, que nós tenhamos um atendimento contínuo, sem que o eleitor fique uma hora na fila, como estava acontecendo. Então, a partir do dia 27, os soldados começarão efetivamente a atender ao público e a gente vai iniciar o atendimento às nove horas da manhã. Mas gostaria de enfatizar que nós temos três postos de atendimento em Florianópolis e o horário a partir das nove será apenas no posto de atendimento localizado na rua Bulcão Viana. O eleitor deve estar atento. Em Santo Amaro da Imperatriz, o prazo para cadastramento biométrico termina já no dia 2 de agosto. Em Biguaçu, no dia 29 de novembro. Nos demais municípios, no dia 22 ou final de março de 2016. Para se cadastrar, é preciso apresentar um documento oficial de identificação com foto, um comprovante de residência emitido nos últimos três meses e quem tiver o título de eleitor, que ajuda na agilização do processo. Quem não se cadastrar pode sofrer uma série de sanções. Terá o título cancelado. Ele não vai poder votar nas eleições de 2016. Só que a consequência não é apenas a não possibilidade de votar, porque o cancelamento do título reflete em outros direitos. Então, ele vai interferir diretamente no CPF, que poderá ficar irregular. Isso vai impedi-lo de ter cerdão de quitação eleitoral, se matricular em situação pública, fazer concurso público. Então, a gente recomenda que o eleitor faça o cadastramento biométrico o mais rápido possível, para evitar filas. Porque, pela nossa experiência, no final do prazo, as filas provavelmente serão gigantescas.